Ao vivo, arte fora do museu, para mais uma live de quarta-feira, sempre recebendo grandes nomes da arte urbana, arquitetura, gestores culturais, artistas, enfim, pessoas interessantes que tenham muito para falar sobre arte na cidade, arte como transformador, como agente transformador, eu estou só esperando a Dinha entrar para a gente começar o nosso conversa. Fala, Rosaura, Gui Mancini, e aí, como é que você está, Gato no Arte, galera que está entrando aí dando um oi, Tainá, lembrando que vocês podem acessar o arteforadomuseu.com.br para ver as outras entrevistas, vocês podem ver aqui também no Instagram, essas entrevistas vão para o YouTube, vão para o Facebook, viram podcast também, então, caso você queira, busque nos podcasts Arte Fora do Museu, vocês vão encontrar. Esses papos aí, beleza, mano, Gui, falei com ele meio esses dias aí, grande talento também, Renato Lemos, 20, mas é isso, hoje é a nossa 29ª, se eu não estou ruim de conta, 29ª entrevista, grandes nomes passaram por aqui, semana passada a gente falou com o secretário de Cultura da cidade de São Paulo, a Lei Youssef, teremos aí pela frente uma boa seleção de mulheres artistas, a gente vai começar hoje, tá, com a Dinha, para dar um start aí, 29, né, Tainá, isso mesmo, 29ª. Olha, são quase 30 horas aí, de um bom material para vocês aí, para vocês pesquisarem, tem muita gente boa ali de arquitetos e grafiteiros e grafiteiras, que a gente conversou nessas 30 semanas aí, praticamente ininterruptas, a gente parou só no Natal, falando no, mas é isso, no, a Dinha, Dinha Grafite é você, né, vamos lá, deixa eu só confirmar, Tainá, só me dá um joia, se é, se é, é isso, né, vamos lá, e aí eu já mando o convite aqui, só um segundo, E aí, a gente já começa, tá, beleza, bora lá, Dinha, vamos conversar, Dinha, e a nossa convidada de hoje é a Dinha, tudo bem, Dinha, como é que você tá? Tudo, tudo, tá dando para me ouvir? Tô te ouvindo e vendo muito bem. Massa. Tudo jóia? Tudo, tudo. Como é que tá aí, tá quente aí, tá no Nordeste? Por incrível que pareça, essa semana aqui em Fortaleza, eu moro em Fortaleza, né, eu sou de Recife, mas eu moro em Fortaleza. Por incrível que pareça, aqui é muito calor durante o ano todo, só que essa última semana tá uma chuva muito agradável, assim, que tá dando um friozinho, tá dando para a gente aliviar um pouquinho o calor. Aquele friozinho de 25 graus, né? Exatamente, que o Nordeste não aguenta. 25 graus já sai de gola rolê, já, já se encapota todo. Isso. Sei bem, Dinha, brigadão por ter aceito o convite aí, uma grande honra falar com você, grande artista aí, a gente tá querendo ampliar, fugir um pouco do Sudeste aqui também, falar um pouco com a galera das outras regiões. Mas você chamou muito a nossa atenção, pelo seu trabalho, enfim, pelo diálogo que você tem também com a sua arte, a gente achou muito, enfim, muito relevante, principalmente nos tempos de hoje. E pra gente é uma honra ter você aqui hoje, seja bem-vinda, a gente vai começar já já. Deixa eu só ler um perfilzinho seu para apresentar para quem não conhece a Dinha. Ok. Se eu falar alguma besteira, você pode me corrigir, fique à vontade, se quiser acrescentar alguma coisa também, mas Alexandra Ribeiro, também conhecida como Dinha, é artista multimídia, há 13 anos vem atuando nas ruas, trazendo em seus traços a luta da mulher negra. A Recifense atualmente reside na cidade de Fortaleza, tem em sua trajetória exposição em lugares importantes dentro e fora do território nacional, recebeu convites para atuar com intervenções artísticas em Tucson, no Arizona, nos Estados Unidos, Lima, no Peru, Santiago do Chile e recebeu da Câmara Municipal da cidade de Fortaleza uma homenagem e reconhecimento do seu trabalho como mulher e grafiteira. Atua como educadora social e arte educadora em equipamentos de instituições socioculturais e do ensino público-privado. Possui vasta experiência com arte e educação de jovens e crianças, além de realizar trabalhos com ilustração em publicações e projetos, vem ampliando suas perspectivas, tanto no grafite como no muralismo, voltando sua arte e produção ao afro-brasileirismo contemporâneo. Corretíssimo esse breve currículo? Isso, isso. Legal. É um senhor currículo, na verdade, assim, um belo currículo. Está de parabéns. Obrigada. Eu vou, a gente, a conversa não vai ser uma conversa cronológica, tá? Eu não vou ficar falando, tipo, ah, como você começou? A gente vai conversando e vai vendo como que encaixa as pautas aí. Mas antes de mais nada, eu queria saber como é que você vem passando esses últimos 365 dias e um pouco mais aí de pandemia. Como é que tem sido para você, enfim, como uma artista que busca a rua como plataforma, ter que se ver presa dentro de casa para proteger as pessoas, né? Enfim, defendemos, na verdade, o isolamento social. Mas eu queria que você falasse um pouco como tem sido para você. Para mim, assim, quem é grafiteiro, a rua é o local de ocupação, né? E para mim, logo no começo da pandemia, foi muito difícil, porque eu tinha vindo de uma viagem e eu estava muito cheia de bagagem, muito cheia de informações e queria colocar isso na rua. E foi bem complicado, logo no começo da pandemia. Ano passado, ainda teve um... É, uma amenizão pouco, algumas atividades voltaram a retornar. Eu também consegui retornar algumas atividades de trabalhos, comerciais, eventos, que eu participei em alguns festivais. Agora, novamente, nesse lockdown, está bem complicado, novamente, porque eu quero estar pintando, eu quero voltar às atividades, só que a gente está se vendo num momento que não pode, né? Temos que estar se resguardando. E para mim está sendo um pouco complicado, não tanto, porque eu estou procurando ocupar minha mente, criar um cronograma de atividades para eu estar realizando, para ocupar mesmo essa ânsia e essa vontade de estar nas ruas, ocupando as ruas. Por enquanto, está um pouco complicado, mas dá para a gente aguardar e ter um pouco de esperança que tudo isso vai passar logo, a gente vai conseguir ocupar as ruas, retornar, encontrar os amigos, enfim. Eu imagino que, eu tenho falado com bastante artista durante esse período aí, muita gente tem buscado esse espaço de resguardo, espaço de ficar mais introspectivo até, para pensar novas formas, né? Novas formas mesmo. Tem gente com quem eu conversei que nunca tinha feito, por exemplo, escultura e resolveu arriscar, sabe? Durante a pandemia. Nos seus experimentos dentro de casa, teve alguma coisa que te chamou atenção, assim? Ou você está aprimorando, na verdade, técnicas que você já usava? Não, eu estou procurando pintar telas, né? Eu comecei ano passado a pintar telas. Como não podia ir para a rua, eu procurei outros suportes para estar pintando. A tela, voltar a pintar a tela foi uma delas, né? Ultimamente, eu tenho procurado estar evoluindo dentro dessa vertente, né? De estar pintando telas, usar tinta acrílica, que eu nunca tinha utilizado tanto. Porque logo no início da minha trajetória, quando eu comecei a pintar, eu comecei pintando telas, a tinta óleo. Aí, nisso, foi quando eu conheci e comecei a ingressar dentro do grafite, né? Da arte urbana. Hoje, eu estou tentando resgatar isso. Estar pintando tela, com tinta acrílica. Estar fazendo esses tipos de estudos, né? E tipos de produções também para estar, pelo menos, tirando um pouquinho dessa ociosidade de estar pintando, né? Essa é uma das poucas estratégias que eu tenho procurado. Também pintei... Eu já pintava material reciclável, garrafinhas e latas de spray. Nesses últimos tempos também, eu estou retornando novamente. Agora, nesse período, agora desse ano, eu parei um pouco mais. Mas ano passado, eu pintei bem mais do que agora. São pequenas estratégias que a gente procura para estar ocupando, né? A mente e não parando. E os estudos estão sendo mais de evolução, assim. Estou procurando estudar realismo. Era algo que eu não... Eu tinha uma dificuldade, mas com a pandemia, foi algo que eu busquei mesmo, assim, de interesse, de estudar. Dentro da arte. E dentro da minha área, né? Que eu... Eu tento procurar estar elevando a comunidade negra, representatividade, espiritualidade. Eu tenho estudado muito sobre a ancestralidade. Escrevendo em cursos, online. Só para poder estar agregando dentro do meu trabalho. Eu ia te perguntar... Em algum momento eu vou te perguntar. Acho que não vai ser bem exatamente agora. Mas eu queria que você falasse um pouquinho... Você falou que você começou na pintura mesmo, né? Depois você vai para o grafite. Isso. Como que você... Como que foi a sua introdução à pintura? E quando que te deu o estalo de falar assim... Não, eu preciso de uma plataforma maior. Uma parede realmente grande. Para... Enfim, para expor o meu trabalho. Isso foi acontecendo organicamente, né? Eu lembro que quem me inseriu mesmo dentro da arte, assim, me incentivou. Eu sempre gosto de falar isso. Foi a minha avó. Ela é artesã. Ela pintava tecidos. E ela via um potencial em mim. Quando eu estava desenhando, tentando retratar um desenho que eu gostava, no papel, ela procurava me incentivar, pedindo para eu fazer algum desenho que ela queria colocar lá no tecido, na toalha de prato dela, ela pedia para eu aumentar, ampliar. E isso foi me incentivando. Foi quando, assim, em um bairro, assim, um curso de bairro mesmo, onde eu morava lá em Recife, diretamente em Jaboatão, os Guararapes, onde fica localizado o bairro da minha família onde eu cresci, em Pernambuco, eu fiz um curso de bairro. Era seis meses de desenho, lápis, estudos de lápis, de cor, e depois seis meses de estudo a tinta a óleo, pintura a tinta a óleo. Foi onde eu consegui agregar mais base dentro das minhas pinturas. Isso quando eu era criança, né? Criança pré-adolescente. E depois eu dei uma parada na pintura de tinta a óleo. Foi quando eu já andava nos movimentos culturais lá em Recife, Recife Antigo, Olinda. E eu já conhecia alguns grafiteiros. Foi quando eu estava em 2007, de 2007 para 2008, estava acontecendo um primeiro evento de grafite, é um evento voltado para mulheres dentro do grafite. E foi quando eu conheci as meninas e é onde eu tive o incentivo e estou até hoje. Não teve um momento assim, ah, eu tenho que pintar mural, pintar o grafite, quero pintar grande. Não teve. Tudo na minha trajetória foi acontecendo organicamente, da forma que tinha que acontecer. Comecei a desenhar, depois pintei, pequena. Passei um tempo parada, comecei a frequentar o movimento cultural de Recife. Conheci uma galera do grafite, já conhecia a galera do grafite. E anos depois foi quando me bateu a vontade de voltar a desenhar e a pintar. Início nas ruas, né? Utilizando a técnica do grafite, né? Os sprays, os latex. Não foi nada planejado, as coisas foram acontecendo. Que nem agora, assim, as coisas na minha vida vêm tudo acontecendo organicamente. Vou procurando conhecimento, mas as coisas vão acontecendo de forma bem orgânica. Só dar um toque pra... Eu esqueci de dar, mas quem quiser mandar pergunta, é só escrever aí embaixo aí, a gente lê aqui pra... dar um salve pra todo mundo que tá entrando aí o cena, eu vi uma galera entrando aí também. É... Vou pegar um gancho que eu tava quase me esquecendo. Você falou que quando você entrou na cena, você falou que teve umas meninas que te ajudaram, né? Então, eu acho que assim, acho que não só no grafite, né? Em todo meio é muito machista e é difícil você... uma... uma mulher ter uma inserção tão natural como o homem tem. Eu queria que você comentasse dessa importância, como é que foi pra você, assim, né? Porque eu imagino que você tivesse uma visão e falasse assim, puta, eu acho que eu não vou ter... Ninguém vai me aceitar, mulher, nesse meio. Como que foi ser acolhida, né? Pelas mulheres, assim. Eu queria que você contasse um pouco dessa história. É de extrema importância, né? Esse acolhimento pelas mulheres. Por mais que o grafite, ele seja um movimento muito masculinizado, aonde o protagonismo maior é dos homens, né? Mas tem uma minoria ali de mulheres que tá lhe acolhendo e tentando lhe agregar a algo, é de extrema importância. Porque é questão de representatividade, é questão da gente compartilhar nossas dificuldades de estar se inserindo. E elas me acolher, eu me senti... Até hoje, eu me sinto muito lisonjeada, assim, me sinto muito honrada por mulheres muito importantes da cena em Recife, que iniciou. Até essa semana, eu tava conversando com uma delas, a Mayra. Ela hoje não atua mais dentro do grafite. Mas ela também foi uma das pessoas muito importantes dentro do meu grafite. E eu busco sempre ressaltar isso, que é sempre importante a gente reconhecer quem esteve antes de nós para que hoje a gente pudesse estar onde a gente está, né? E pra mim, assim, foi diferente porque tem muito a questão dos assédios, tem muita questão... Hoje não tanto, porque o protagonismo da mulher tá bem maior, né? Tem bem mais mulheres se inserindo dentro da cena e pintando e fazendo tantas outras coisas. Mas na época, quando eu iniciei, lá em meados de 2008, pra mim foi bacana, mas também foi muito, assim, divisor de águas e pra me alertar dessa questão do assédio, né? De como a gente se sente mais à vontade estando entre as mulheres do que ter uma ajuda dos homens. porque quando a gente se reúne, cada uma sempre relata fatos muito parecidos. Comigo também não foi diferente. Assim, eu tentei, uma pessoa, um homem, tentou me chamar pra pintar e no final de tudo meio que me assediou. E isso não é legal, né? E é diferente quando a gente tá pintando com as mulheres. Quando a gente termina, a gente vai, para num bar, bebe, ou troca umas ideias, conversa. E é isso, né? É super importante nós mulheres sermos recebidas e ter essa exceção de outras mulheres nos dando esse pontapé, né? Abrindo as portas pra que outras mulheres possam também estar fazendo o mesmo, né? Acho que é isso. Acho muito legal isso daí. Eu conversei já com algumas artistas e algumas já me relataram umas histórias, assim, de ver um trabalho já realizado e achar que é de um homem, sabe? Sim. Acontece muito. Já aconteceu com você algo assim? Não aconteceu, mas eu sempre tento porque eu já vi, não aconteceu diretamente comigo, mas eu já, já aconteceu do fato, assim, eu pinto distante, o meu companheiro também ele pinta e eu sempre busco estar pintando sempre distante dele por várias situações também de como de citações, assim, dizer, não, tu só pinta assim porque teu companheiro te ajuda. E antes de eu conhecer ele eu já pintava, ele também pintava, a gente se conheceu por conta do grafite, né? Mas já aconteceu de eu estar pintando, estar afastada e ele estar pintando do lado e a pessoa parabenizar ele pelo trabalho sendo que quem fez o trabalho tinha sido eu. Aí ele, não, quem fez foi ela. Aí a pessoa fica meio sem graça. Enfim, já aconteceu desse fato, assim, comigo. Mas eu sempre busco pintar um pouco mais afastado dos homens ou estar um pouco afastado do meu companheiro até para não ter essa ligação de achar que eu estou pintando da forma que eu pinto hoje, a minha evolução hoje, ser devido a ele. Tem também uma interferência, assim, que a gente troca muito diálogos, a gente troca muito uma sabedoria, né? Mas de eu ter o meu mérito, de eu ser reconhecido pelo meu esforço e não porque ele me ajudou, entendeu? Eu acho que você também, você transparece muito essa, enfim, essas causas que você defende no seu trabalho, né? Sim. Sempre foi assim desde o começo ou foi algo que você foi aflorando em você? Não, sempre, assim, no meu início, no meu início, eu comecei no Trawap, que são os bombes, são as letras. Depois, eu senti a necessidade, como eu precisava vender o meu trabalho, eu acreditava que as letras não é vendáveis, né? Aí eu, não, eu tenho que começar a fazer personagem, estudar. E eu sempre busquei representar a figura feminina, né? Justamente das dores, sentimentos, representações. E com o tempo, quando eu passei pela transição, foi quando a maior teve uma maior representatividade da população negra, né? Porque eu mesmo estando ali dentro do, porque Recife, culturalmente falando, tem uma grande representação negra dentro da cultura. E eu já andava ali nos maracatus, toquei maracatu, tava ali nos carnavais, e eu não me reconhecia até então como negra. A minha família é composta por pessoas negras também, né? E eu não me reconhecia como negra. foi quando o meu traço, com o tempo, mudou junto com a minha transição. Quando eu me reconheci como negra, aí eu comecei a pintar mulheres negras também. Mas só que eu sempre pintei representações femininas dentro do meu trabalho. Porque eu acredito que tem um potencial muito grande na representação. A gente consegue, como eu posso dizer, tem um... A fala, eu acho que ela é mais lúdica, né? Tem um pouco a mais, assim, pintar mulheres. Eu me representar, minhas dores, as minhas amigas, com o olhar do que as pessoas vão ter e vão receber, né? Com a minha mensagem que eu vou querer passar ali. Interessante você falar isso. Daí a gente entrevistou faz uns dois meses, acho, mais ou menos, o Lumumba, que é um artista daqui, que inclusive, acho que ele é de Fortaleza, não lembro direito. E ele tava falando, eles fizeram um levantamento de esculturas, né? Aqui de São Paulo. E, sei lá, deve ter 500 esculturas, aí deve, acho que são 20, que são de mulheres, três de índios, se fosse uma representatividade muito baixa, né? Normalmente, quem é homenageado é o homem branco, né? Sim. Eu acho que falta, realmente, essa representatividade, enfim, do índio, do negro, da mulher, acho que são personagens que parece que quando vão ser representados são esquecidos. sim, sim. E da representação, é importante também ressaltar também da representação, não falo da questão de lugar de fala, mas da real representação, da população negra representar as próprias histórias, as próprias dores, né? Porque quando a gente vai observar algumas pinturas ou esculturas negras, na maioria das vezes, são representadas por pessoas brancas. não que isso não seja possível, mas da questão mesmo da importância dessa representação e de fato aquela obra ou aquela escultura ela fale pelo sentimento e sensação que a pessoa passou, né? Não que seja proibido de pessoas brancas estarem pintando, mas também da real representação, né? De pessoas negras pintarem pessoas negras. Você tem toda razão, mas acho que isso é muito mais um reflexo também da sociedade que a gente vive onde o branco e o homem é quem tem mais voz, né? E é quem acaba sobressaindo, né? Mas enfim, acho que o tipo de trabalho que você faz, a causa que você levanta e a voz que você dá para essas mulheres e para os negros eu acho incrível, assim. Acho que faz toda a diferença na cidade, né? Porque a arte é transformadora e quando você está colocando isso na cidade as pessoas que veem aquilo lá uma menina negra, né? Uma criança negra que veja se identifica com aquilo de uma forma que ela nunca imaginou que ia se identificar. Sim. E comigo sempre acontece isso, né? De eu fazer algum trabalho e depois eu receber registros ou fotos de pessoas e crianças se reconhecendo através do meu trabalho. Eu ouço muito. E eu acho que o intuito do meu trabalho é isso. Eu pinto para a rua, para as pessoas, mas eu quero para mim já é o suficiente quando eu vejo que uma pessoa se reconheceu através do meu trabalho. Aí eu respiro fundo e digo não, pronto. É isso mesmo que eu consegui é isso que eu consegui fazer. Para mim já foi pago. Quando eu não faço trabalhos comerciais mas quando eu pinto para a rua quando eu dou meu trabalho para a rua ou retribuo para a rua o que a rua me deu e quando eu recebo esses tipos de feedbacks ou na mesma hora que eu estou pintando as pessoas parece com fulano ou então parece comigo. Isso já me basta. É isso. Acho que é a última etapa do trabalho. Ela nasce na sua cabeça você tira ela do papel digamos assim coloca na parede e quando ela afeta a vida de alguém é o ciclo completo. Isso. Isso. Muito legal. Deixa eu só ler uma pergunta aqui. A Rosaura está... Beijo, Rosaura. Mandou a seguinte pergunta para você qual é a maior dificuldade de pintar na rua. Agora é só a questão do... da pandemia nesses últimos tempos. Só que antes... Agora nem tanto porque as meninas estão se juntando mais e estão pintando. Mas a maior dificuldade mesmo era só de ocupar o medo que a gente tinha de assédios violência. Era mais isso. E que ainda acontece. é um pouco mas ainda acontece. Mas acho que é isso mesmo. A dificuldade é só de poder ocupar as ruas sendo mulher e se sentir segura de estar ocupando as ruas. Eu ainda conheço algumas amigas que estão iniciando na arte que ainda têm essa dificuldade de estar ocupando as ruas sozinhas. Elas sempre buscam procurar outras mulheres para estar ocupando. Pegando esse gancho aí você tem alguma dica para quem quer começar agora principalmente meninas que queiram ingressar com o que fazer para ingressar de uma maneira mais tranquila. Agora é procurar estratégias se você mora em uma casa e tem quintal e pode estar fazendo estudos. Eu acho que o mais importante para estar iniciando é estudar as técnicas. Ou estando na rua ou não estando nas ruas. E também apesar do material ser um pouco caro está sempre buscando uma lata ou duas está buscando a firmeza na mão ou estudar cores também é muito importante. Desenhar também é super importante. Apesar que hoje ultimamente eu tenho desenhado muito pouco. Mas no meu início dentro do grafite eu desenhava diariamente criava esboço para quando eu fosse para as ruas eu estar retratando. Mas o mais importante hoje para quem está querendo é estudar. É estar estudando técnicas estudar desenho estudar cores relação de cores isso é muito importante. Estar buscando também se informar com outras pessoas outros artistas ver outras lives cursos online que está rolando muito ultimamente nessa pandemia. Enfim o mais importante agora é estudar não sair para as ruas. Antes eu sempre indicava as pessoas saindo para a rua mas agora dentro de casa está procurando esses tipos de estudos. Legal e você está dando dicas legais aqui eu queria que você falasse quais foram as suas influências você falou que você desenhava logo de criança imaginou eu para a sua avó qual foi a sua trajetória de influências quem começou te influenciando às vezes tem influência que não é nem não é nem a arte em si às vezes tem gente que se influencia por música uma cultura enfim eu queria que você contasse um pouco como se dá a sua trajetória de influências no começo eu me influenciava muito pelos meus amigos eu sempre buscava ver a forma que eles faziam a forma que eles atuavam nas ruas era muito a minha influência no início depois quando eu ingressei e levei isso o mais profissionalmente possível a arte do grafite eu comecei mesmo a influenciar através de fotografias hoje quase 100% do meu trabalho ele é feito por pesquisas fotográficas eu tento criar na minha mente o que eu quero fazer e acabo fazendo uma pesquisa fotográfica através de colagens pesquisa eu tento estar montando o que eu o que eu estou sentindo no momento e estar retratando através das minhas obras né e as minhas influências sempre foram as mulheres né eu gosto muito do trabalho da Crioula eu acredito que ela é muita influência para muitas mulheres negras né que está iniciando gosto muito do trabalho dela gosto muito do trabalho da Caroline que é de Manaus que ela faz colagens né e foi a partir daí que eu comecei também a estar evoluindo através dos meus trabalhos né e também eu gosto muito de estar pesquisando representações daqui da América não só do Brasil mas internacional mas sendo da nossa da nossa da nossa região da América da América do Sul que eu acredito que tem artistas incríveis com técnicas incríveis que foi aonde eu consegui despregar mais um pouco dos sprays porque a gente tinha uma a gente criou que tem dentro da história não criou dentro da história do grafite o elemento principal é o spray você é grafiteiro se você utilizar o spray só que com a evolução dentro do grafite isso está meio que desmistificando a gente não precisa iniciar dentro do grafite só com spray a gente pode usar latex né e a galera os artistas daqui da América Latina Chile Colômbia México Peru que eu tenho pesquisado muito artistas dessas regiões eles utilizam muito técnicas com latex e é onde eu tenho procurado me espelhar mais eu sempre procuro buscar páginas e artistas dessas regiões onde me influenciam muito e hoje tem me influenciado bem mais né porque eu tenho utilizado mais essas técnicas as misturas a cor de como misturar enfim é isso e como e como foi pra você enfim você acabou pintando nos Estados Unidos né falando aqui da nossa região você também pintou no Peru e no Chile sim como é que foi pra você essa troca cultural assim eu acho que foi essencial assim pra minha evolução quando eu fui parisona eu não fui nem tanto pelo meu trabalho artístico fui mais pelo meu trabalho social que eu tenho como educadora social eu dei duas oficinas em duas high schools lá no Arizona e foi uma experiência incrível assim pro meu currículo como educadora social e quando eu fui pro Peru e no Chile foi justamente como artista né e pra mim foi uma troca assim super incrível de evolução isso foi quando eu fui a mais recente a viagem mais recente foi a que eu fui pro Peru foi quando eu voltei fui pro Peru participei de um festival de mulheres que chama Nós Outras estamos em La Cále que já está no seu 17º agora edição e o ano passado quando eu fui foi no mês agora no mês de março e quando eu retornei foi quando aconteceu a pandemia dois dias dois dias depois que eu cheguei aqui no Brasil fechou tudo teve amigas que ficaram presas lá no Peru e tipo eu estava nessa ânsia porque eu tinha visto várias coisas conhecido várias pessoas não só de lá mas de outras regiões também que foram pra esse evento foi uma troca bem bacana e eu voltei cheio de informações cheio de querendo ir pras ruas botar aquela todo aquele aprendizado aí foi quando não não vai você não vai poder ir pra rua você vai ficar em casa aí eu não meu Deus do céu tenho que fazer alguma coisa foi quando eu busquei procurar as técnicas que eu tinha visto e adquirido com as meninas ali foi quando eu tentei passar isso pra tela até conseguir passar isso pras ruas no finalzinho no final do segundo semestre do ano passado mas foi de extrema bagagem assim eu hoje sou muito grata assim a essas viagens que eu tive essas experiências a o que eu sou hoje sim e um ano um ano dois anos a minha arte mudou assim grandemente através dessas experiências que eu tive né você acha que essas pessoas que você conheceu nessas viagens suas principalmente nessa do encontro das mulheres teve alguma técnica técnica sua ou que chamou a atenção delas assim que no seu trabalho chamou mais a atenção delas sim porque como ela aqui dentro da América Latina as mulheres utilizam mais pelo que eu tenho percebido a maioria tem utilizado mais a questão de latex pincel eu já fui com a bagagem do spray né eu não só utilizei a o latex mas utilizei muito porque já já era algo do meu trabalho já utilizar spray né e quando eu cheguei lá que elas viram eu só pintando de spray e tipo assim nossa eu tô só pintando de um spray e tal e foi uma troca assim bem bacana né porque eu ensinei a elas a utilizar a técnica do spray de como fazer a a junção de cores com o spray como elas também me ensinaram como me deram essa troca também de utilizar a técnica do pincel isso foi bem bacana assim e eu cheguei lá eu era de 12 acho que se eu não me engano foi entre 12 a 14 mulheres que participaram desse evento né eu era a única eu e outra menina do Chile era a única que utilizava o spray só que a outra utilizava de uma forma diferente da minha eu utilizava nessa questão de fazer o degradê de fazer a questão do sombra e luz a outra menina que morava no Chile ela ela representava mais essa questão de espaço cometas era uma técnica também diferente que também agregou também ao meu trabalho né mas quando eu cheguei lá o que o meu trabalho agregou a elas era isso era a questão da utilização do spray e da forma que eu utilizava e técnicas também com os pitos e tal pitagulha que eu ensinei a elas e tal eu acho que também deve ter um fascínio também dessa do gringo com o brasileiro acho que o Brasil é meio a meca do grafite na América Latina aqui acho que quando conhece alguém do Brasil deve ser uma coisa legal pra mim foi massa assim porque as meninas lá por mais que eu não fale tão fluente o espanhol elas me agregaram e me ajudaram muito assim me acolheram não eu cheguei logo dizendo não sei falar não sei hablar espanhol aí elas não tem problema aí eu ai graças a Deus não passa nada não passa nada não passa legal Dinha deixa eu te perguntar você falou que você foi pra Tucson fazer o trabalho com arte e educação eu queria que você falasse um pouco disso também assim o Norte Fora do Museu a gente tá falando mais de grafite mural escultura e arquitetura que são as coisas que a gente mapeia de arte urbana mas é muito interessante esse trabalho que você faz também porque ele acaba influenciando muita gente eu queria que você contasse um pouco como que você começou e como que se dá o seu trabalho de arte e educação o que efetivamente você faz sim eu sou muito grata ao grafite e a formação que o grafite me deu que foi essa questão da arte e educação porque eu sou hoje eu sou uma arte educadora através do grafite e isso deu-se lá pra quando eu iniciei mesmo dentro da arte e educação foi lá pra 2010 que eu comecei a trabalhar num projeto dentro da prefeitura de Olinda um amigo meu disse que tava precisando e nessa época não tinha tantas mulheres atuando dentro do grafite eu ainda tava atuando mais e eu recebi um convite pra mesmo sem experiência nenhuma eu recebi um convite pra estar ministrando oficinas de grafite dentro de comunidades em Recife e foi aí que iniciou essa minha carreira dentro da arte e educação isso lá pra 2010 dentro do projeto da prefeitura de Olinda e depois eu comecei a receber outros convites pra estar atuando como educadora social e chegando aqui em Fortaleza foi quando eu ainda passei um ano conhecendo as pessoas observando como era a cena e alguns equipamentos e aqui tem um equipamento um equipamento de juventude que chama Cuca foi onde eu comecei a frequentar e conhecer pessoas e foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Cuca como educadora social e dentro desse meu trabalho e dentro do equipamento também eu fiz um grafite e foi através esse grafite que eu consegui ir pra Arizona eu lembro que em 2017 teve como o equipamento ele é feito através de de apoio e apoio e de como eu posso dizer e de trocas uma instituição a instituição o que me convidou ele veio fazer um trabalho aqui no Brasil necessariamente aqui em Fortaleza e eles passaram um mês e dentro dessa da caravana que veio tem uma professora que ela é brasileira morava no Rio e há muitos anos mora lá ela veio junto com essa galera com essa uma equipe que veio de alunos pra estar realizando alguns trabalhos sociais aqui na cidade de Fortaleza e o Cuca foi um dos pontos de apoio deles e acabou que essa professora eu tava num momento de descanso ela foi e me deu um cartão ó me manda teu trabalho aí eu beleza manda teu trabalho e teu portfólio eu mandei pra ela um mês depois ela me liga informando que eu ia pra lá que tinha algumas atividades pra realizar e tal e nisso da ligação que eu recebi até eu ir foram seis meses assim eu não tinha passaporte não tinha visto e tipo tinha que correr pra poder tirar visto que é de extrema dificuldade né conseguir visto americano e comigo aconteceu assim de uma forma assim muito incrível assim que eu consegui tirar passaporte consegui tirar facilmente o visto americano e consegui e consegui ir pra lá e foi um trabalho super bacana que também eu não sei falar inglês e ela e ela me disse ó não se preocupe meta logo um portunhol porque os alunos porque os alunos desse núcle é do núcle do Lais que é latinos latino-americano estudos eles estudavam português e espanhol aí elas não pode meter um portunhol que os alunos estão aprendendo eles vão entender e tal beleza eu me senti super tranquilo além de ter o apoio dela sabendo disso que os alunos já estavam mas também com a minha linguagem pra eles foi assim foi bem bacana só tive um pouco de dificuldades um pouco de dificuldade com os alunos os alunos da escola que eu ministrei a oficina porque eles não estavam eles não tinham nenhum vínculo assim de ensino da nossa língua do português mas teve pessoas que me ajudaram bastante e foi bem bacana assim porque teve uma escola a Catalina que é numa região lá do do Arizona que era uma escola que estavam agregavam pessoas refugiadas pessoas que tinham tentado entrar nos Estados Unidos e que foram barrados de certa forma foram separados dos seus pais e que estavam sobretutelas de outras pessoas que não eram da sua família mas que estudavam nesse local e eu conheci várias pessoas assim de árabe a chinês a enfim até uma brasileira também apareceu uma menina do Brasil mas ela disse que estudava lá não foi por questões assim de migração mas é porque uma tia dela morava lá e ela foi mais pela questão da oportunidade dos estudos né e foi uma experiência super bacana assim que me agregou não só o meu currículo mas as minhas experiências né por poder contar aos jovens também da periferia aqui do do Brasil também das dificuldades que eles sofrem lá né e foi massa assim pra mim eu não e o bom que também de tudo isso é que eu ainda tenho esse vínculo com essa com o pessoal de lá né com a instituição e esse ano por conta da pandemia eu não pude retornar porque eu tive uma oportunidade de retornar lá só pela questão da pandemia eu não pude e acabei realizando aula online com os alunos né falando da minha história dessa minha atuação dentro da dentro das comunidades como arte educadora legal já são o que é quase uma década já que você tá trabalhando com arte educadora né isso isso eu queria que você falasse justamente isso como que é o retorno desses alunos assim se você mantém contato se teve gente que você deu aula há cinco anos e hoje tá pintando muito se você tem esse retorno dessa galera é infelizmente eu não tenho tanto retorno desses jovens e alunos né mas eu acredito assim se entre dez um a gente conseguir tocar e você ver mudança pelo menos o trabalho já foi realizado né assim o intuito do trabalho da arte educação foi feito com com glamour assim com sucesso né mas eu lembro eu tenho alguns jovens assim tem um jovem aí de Recife que até hoje ele atua assim dentro do Grafite e que eu lembro e eu não tenho tanto contato direto mas eu acompanho através das redes né e pessoas assim que já passaram por mim e pelas minhas oficinas que hoje hoje continuam é atuando dentro do Grafite que falam e sempre citam assim ah eu graças a oficina da Dinha que eu consegui abrir e continuar fazendo Grafite acontece não são tantos eu queria muito saber onde todos aqueles jovens hoje estão mas é muito difícil né pela correria até pela minha mudança também de localidade aqui Fortaleza eu ainda tenho algum contato com alguns dele quando eu trabalhei como educadora social tenho alguns contatos mas são pouquíssimos assim que eu consigo ter esse retorno mas dos poucos que eu tenho eu vejo né que foi um trabalho um trabalho feito que deu retorno assim que as pessoas ainda continuam pintando algumas meninas continuam pintando e ainda ingressando dentro dessa área é mas eu imagino que o seu trabalho seja um fator de influência pra quem tem contato com ele na rua né a partir do momento que você está com o trabalho seu lá acho que tem um impacto muito forte né claro que como arte educadora você está tendo um contato direto mas talvez você influencie muito mais pessoas e você não tem nem noção né você nunca vai ter esse feedback assim dificilmente sim e ultimamente eu tenho focado mais no meu trabalho como artista eu parei um pouco mais desse não que eu encerrei eu ainda realizo alguns trabalhos com com arte educação recentemente através da lei Aldeblanc eu consegui aprovar um projeto que é o que eu já vinha realizando foi através o nome iniciou do Pinte Como a Garota é o nome iniciou através de um laboratório ácido que é um grupo de artistas aqui do Ceará e que tem reconhecimento internacional e que eu aproveitei essa oportunidade da lei Aldeblanc para estar lançando novamente criar que esse projeto ele fosse um projeto contínuo para estar formando e levando informações a mulheres que tenham interesses em estar iniciando no grafite e é isso que eu ainda continuo dando oficinas mas não tão não tanto como antes porque o meu foco hoje é mais eu como Alexandra como artista e não tanto como porque na época que eu trabalhava como arte educação eu deixei um pouquinho o grafite do lado atuava pintava mas só que não era aquela demanda que eu gostaria daquela atenção que eu gostaria de dar hoje eu estou podendo dar mais atenção à minha arte em si do que arte educação não que eu não não dê oficina não vá atuar como arte educadora mas é porque eu tenho tentado focar mais no meu trabalho como artista né mais uma pergunta da Rosaura aqui eu vou ampliar essa pergunta tá ela pergunta como que é a cena do grafite no Recife se existe espaço apoio e estímulo eu vou ampliar essa pergunta para a Fortaleza também acho que como você está aí talvez você consiga responder também das duas regiões posso quando eu saí de Recife para morar aqui em Fortaleza foi em 2014 a cena em Recife ela sempre foi muito forte assim tanto no grafite como da atuação das mulheres dentro do grafite o problema mas era só a questão do incentivo porque a gente não tinha esse incentivo cultural de órgãos públicos para estar incentivando que mulheres ou pessoas ou jovens e adolescentes estivessem ingressando dentro do grafite mas os incentivos elas aconteciam muito por incentivo coletivo ou por ONGs ou por pessoas que estavam sempre incentivando isso por isso da demanda tão grande de mulheres e pessoas dentro do grafite lá em Recife é enorme hoje eu vou hoje eu nem conheço mais os novos artistas porque tem muita gente pintando lá em Recife aqui em Fortaleza quando eu cheguei em 2014 eu tive essa dificuldade de ver mais mulheres pintando sempre eram as mesmas que eu já conhecia tem alguns crios que tinham as mulheres que pintavam e que a gente conseguia contar em dedos as mulheres hoje posso dizer que de 4 a 5 4 anos para cá 4, 3 anos para cá tinham crescido muito aqui em Fortaleza também essa cena e o estímulo ultimamente tem se dado através dessas leis de incentivo tem muitas mulheres atuando na produção cultural mulheres que atuam também dentro do grafite dentro da arte urbana que estão fazendo esses tipos estão aproveitando esses incentivos para estar voltando projetos com esse olhar de incentivar outras mulheres a pintar não só no grafite mas no lambe no estêncil na arte na arte urbana em geral ultimamente eu tenho visto muito esses tipos de incentivos e não só através das leis mas também de grupos coletivos mulheres em coletivos incentivar outras mulheres a estar pintando grupos no whatsapp rede social isso tem agregado muito ao aparecimento ao fortalecimento de mais mulheres dentro da cena fortaleza fortaleza está com um número incrível de mulheres muito bacana em recife cada vez mais quando eu vou lá quando eu consigo ir lá eu vejo uma atuação muito maior do que na minha época que eu iniciei acho que é mas acho que é muito legal o trabalho que você faz é isso você vai abrindo portas você falou da crioula tem um papel muito importante quanto mais mulheres quanto mais negros e negras estiverem fazendo tiverem a sua voz representada acho que é para além do que você faz de você estar fazendo mas é o que você faz sim e eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente está chamando aqui desse afro-brasileirismo contemporâneo como se dá essa essa inspiração para você eu vi que você falou agora de pouco e você pega referências fotográficas você pega referência fotográfica também de familiares ou algo assim ou você está indo em algo mais ancestral realmente eu pego eu gosto essa questão do afro-brasileirismo contemporâneo se dá mesmo a questão que nem você falou no começo de você estar desagregando só a questão região do eixo da arte mas eu gosto muito de agregar também a questão da regionalidade e da questão da minha espiritualidade também e eu busco também através de mim de fotografias minhas de amigos de familiares também apesar que como ultimamente eu não tenho tanto contato com a minha família presencial é mais online através das redes comunicações mas eu busco sempre buscar fotografias deles de amigos de vez em quando eu tenho muitas amigas que procuram também essa questão da ancestralidade da questão da raiz da sua família eu sempre busco também estar observando esses tipos de atuações e tentar agregar isso para o meu trabalho a maioria das vezes das pesquisas que eu faço fotográfica é através de aplicativo também de sites de pessoas de fotógrafos não é questão de cópia é de se referenciar através daquelas fotografias eu sempre busco muito isso da questão da regionalidade potencializar muito a questão do nordeste de como eu posso representar a minha região de como isso pode agregar junto a questão do eixo de como eu posso atingir o mercado do eixo para mim ainda isso está sendo muito novo porque eu estou tentando estudar estratégias de eu conseguir atingir esse público apesar que aqui a gente tem muito pouco incentivo eu vejo mais incentivos aí no sudeste sul centro-oeste um exemplo de muralismo para muitos painéis de tem uma sorte em pena exatamente tem muita questão do muralismo de empenas muito aí eu sempre estou estudando muito de como eu posso atingir isso eu estando aqui no nordeste estando aqui em Fortaleza ou em Recife e de outras amigas minhas também tem esse reconhecimento de trabalhos incríveis que tem também e é isso a pesquisa é mais por vivências por vivências do que eu estou sentindo eu tento criar esse sentimento na minha cabeça tentar passar para o papel e depois tentar pesquisar isso através das fotografias e a questão do afro-brasileirismo contemporâneo é levar isso de uma forma bem orgânica não ter uma linha de raciocínio acadêmico ou muito ou muito como eu posso dizer muito técnico mas levar isso muito espontâneo de forma bem livre né eu estou tentando pesquisar aqui mas eu não lembro mas em Fortaleza tem um painel você falou de mural tem um mural muito antigo ali perto da não vou lembrar de que artista que é mas é perto do Mercadão é no Mercado Central é justamente do ácido do ácido do ácido não eu acho que eu não sim tem não mas é um mural dos anos 20 sei lá faz tipo 100 anos esse mural não vou lembrar de quem que é daqui a pouco eu vou pesquisar aqui eu acho eu vou tentar pensar aqui também é mas é perto do Mercadão estou tentando procurar aqui ver se eu falo qual que é mas eu acho que é interessante isso porque é um o trabalho do mural a gente a gente sempre pensa hoje em dia o grafite é o que está ocupando esse espaço do mural mas antigamente enfim aqui em São Paulo é muito comum você ver obras muito comuns exageros mas assim você consegue encontrar de cavalcante um brecherê algumas coisas assim na rua e hoje em dia o grafite ocupa esse espaço esses painéis essas áreas nobres então acho que tem um sinal dos tempos aí também e o grafite às vezes não é reconhecido como arte como ele deveria ser e acho que isso que eu estou falando que é engraçado que eu lembro que quando eu fui para Fortaleza eu vi esse mural daqui a pouco eu vou lembrar de quem que é e me chamou muita atenção que era um mural acho que dos anos 40 eu não lembro quando que era e tem muito grafite tendo ácido como você falou então acho que assim acho que existe uma necessidade de valorizar a arte urbana e para além disso aí eu acho que onde o seu papel é fundamental valorizar a mulher artista negra que eu acho que também não tem muita voz e tentar também resgatar as memórias eu Fortaleza quando eu cheguei aqui eu me assustei muito é que Fortaleza ela é uma cidade que apaga as suas memórias e o grafite tem utilizado disso como ferramenta de resgatar memórias você falou dessa questão desse mural pode ter sido que existiu mas aqui eles apagam muito essas memórias eles derrubam prédios que são de extrema importância para a história da cidade casas de extrema importância para a cidade árvores e tipo assim o grafite atualmente aqui tem atuado nisso de resgatar memórias tem artistas também que tem feito esse trabalho de resgatar memórias coisas que o município atualmente não faz quebram tentar apagar essa memória e foi uma coisa que me espantou porque Recife a gente consegue ver claramente que Recife é uma cidade cultural que permanece com as memórias vivas até hoje e eu chegando aqui eu já cheguei já tinha perdido muita coisa e hoje eu consigo ver e perceber ter essa percepção que Fortaleza é uma cidade que não tem memória e as poucas memórias que tem os próprios governantes ou município tenta tirar isso para estar construindo estruturas pontes está asfaltando ruas enfim o grafite está muito nesse trabalho de memórias tá, tá, total por mais efêmero que seja ele é um é um sinal histórico acho que o grafite o grafite acaba contando uma história do seu tempo exatamente vários elogios a você aqui Dinha pessoas falando que você vai voltar para Recife para pintar o quarto dela lá é muito tem amigos família minha tia minha amiga e fãs também eu agradeço admiradores sim a SR que falou a minha referência feliz por ter por ser afetado por sua arte e desde cedo laço de vida e de sangue é meu primo querido o bacana é isso a minha família me apoia graças a Deus tá isso que e os meus amigos também não é não é coincidência que a minha próxima pergunta era justamente como que foi o incentivo da sua família porque tem muita gente que quando vai ingressar o grafite já tem essa imagem então que a gente tenta cada dia mais desmistificar que o grafite é uma arte como qualquer outra arte ela deve ser valorizada mas tem gente que fala assim vou ser grafiteiro começar grafiteando na rua talvez o pai já fale assim nossa o que eu fiz com essa criança eu queria que você contasse um pouco como que a sua família te apoia desde o começo e até hoje hoje eu sinto mais que eles vêem o que eu faço como uma profissão eu lembro que por mais incrível que passe por mais que minha avó tenha incentivado ela também me incentivava a estudar pra eu ter um outro tipo de profissão eu até tentei mas eu não consegui porque a arte era o que me movia arte em tudo não só do grafite mas da questão musical da questão cenográfica eu já fiz alguns cursos de de atuação de teatro eu toquei maracatu alguns anos em Recife nos carnavais participei de um grupo de maracatu e minha mãe sempre me apoiou muito dentro das minhas decisões e hoje é super bacana ver como a minha família me vê como artista e me vê como uma profissional e de como isso atinge eles positivamente eu sou muito grata a eles por esse apoio que eles me deram e tal mas no começo era um pouco complicado porque a minha avó queria que eu estudasse pra ser alguém na vida que ela dizia que eu tinha que estudar pra trabalhar no escritório ou ser alguém mas hoje eu consegui mas isso também teve muito muito trabalho meu de tentar mostrar pra ela que o que eu faço é uma profissão não só pra minha família mas como pra amigos e pessoas próximas assim quando eu tô conversando porque perguntam tu faz grafite mas tu trabalha com quem? tem muito desses questionamentos mas só que hoje através da minha na minha persistência hoje eu consigo mostrar pra eles que o meu trabalho a minha profissão é ser artista urbana pintar nas ruas e tal isso que eu ia falar você é uma bela profissional artista profissional acho que é incrível assim se assumir assim e falar isso acho que as pessoas tem realmente que valorizar eu tenho falado muito nas lives porque enfim a gente começou as lives bem durante a pandemia e foi durante a pandemia que as pessoas começaram a prestar atenção algumas pessoas começaram a prestar atenção na arte porque sem a arte sinceramente a gente já tá enlouquecendo na pandemia a arte é aquele respiro que você tem pra falar assim nossa vou ver um filme um quadro que me alegra ou passar de carro em algum lugar e ver um grafite e falar puta isso já muda meu ânimo eu acho que você artista mulher negra acho que você tem uma voz incrível o seu trabalho é incrível tem que ser mais ouvidos aqui fala por mim do Arte Fala do Museu você conte com a gente para divulgar seu trabalho as coisas que você faz a sua voz é um canal aqui e parabéns pelo seu trabalho e eu que agradeço eu fiquei muito surpresa assim né quando vocês entrarem em contato comigo pelo convite e eu ai meu Deus eu não acredito e tal mas eu fiquei muito feliz muito lisonjeada e agradeço muito e você falando assim sobre a questão do de como a pandemia ela foi crucial né pra abrir esses olhos que a gente precisa de arte pra sobreviver né não só do grafite mas da música da própria novela na televisão do filme até o Big Brothers até o Big Brothers exatamente da televisão do que a gente precisa da arte pra sobreviver né e dentro da pandemia isso foi crucial assim deixou muito mais claro que a gente precisa muito disso pra poder tá sobrevivendo né arte tem esse papel assim de resgatar assim a gente pra a vida né que a gente sem arte eu acho que a gente morreria né com certeza ou ia ser uma vida muito mais chata exatamente mas Dinha a gente já deu uma hora de entrevista aqui na verdade falta um minutinho se você quiser se despedir aí eu deixo o microfone pra você eu quero novamente agradecer a vocês a equipe do do Arte Fora do Museu né pelo convite e por estar tão disponível assim aberto e é isso agradecer a minha família minha mãe minha tia meus amigos ao véio aí que entrou o véio é um grande artista de Recife assim que eu não conhecia quando eu saí de Recife eu não conhecia mas cheguei em Recife e acabei conhecendo esse grande artista também o mojo que entrou todos os meus amigos que estão entrando e dando seu feedback eu sou muito feliz sabe pelo apoio de todo mundo né e é isso quero agradecer e é isso a gente agradece e um toque pra todos os artistas que estão vendo aí entra em contato com a gente segue a gente aí somos um canal de é isso a gente quer divulgar a arte acho que a arte tem que ser alcançada por todo mundo assim obrigado novamente e vocês são um canal super importante assim com informações super necessárias né vocês mostram muito artista tem artista que eu não conhecia acabei reconhecendo através de vocês e agradeço muito por estar abrindo essas portas pra nós artistas portas abertas obrigada valeu demais depois eu troco uma ideia com você via whatsapp sim pensar em projetos também porque sim no arte para o museu a gente está divulgando mas a gente quer também que os projetos se concretizem né daí a gente pode facilitar aí alguns processos mas a gente conversa depois fora das lives obrigada abraço beijão pra você curta aí Fortaleza com responsabilidade dentro da sua casa exatamente todo mundo é de casa exatamente isso aí beijão pra você tchau tchau tchau